Você que joga Free Fire, acompanha nosso canal de game Os caras batendo em você, você apoiando pra caralho no começo Apoiando da mídia, né? Dos críticos, né, mano? O pessoal zoando até hoje, zoando até hoje Até hoje tentam criticar, mas eu tava postando nos stories, até o store parou Porque eu vi o adesivo, comecei a chorar e eu falei, mano Se alguém, algum dia alguém falar pra você que não dá, que não é possível Usei o meu caso como inspiração, que é possível Nunca fui o melhor aluno, foi difícil chegar pra passar no ensino médio Foi difícil me formar, foi difícil chegar onde eu tô aqui hoje Foi difícil dizer não pro meu pai e começar a trabalhar sozinho E hoje eu tenho academia, mano Mano, sou uma romba que, mano, ficou bonita a máquina, o maquinário top E não só isso, tá bom? Quantas pessoas que você... Não é querendo, pá, mas quantas pessoas que chegaram aqui desoladas Sem saber o que fazer, já tem até um milhão de seguidores Mano, as pessoas estão hypadas Tem pessoas que chegaram aqui sem norte Várias pessoas que eu vim aqui falando, mano, o que eu faço? E hoje eu olho e falo, mano... Tá monstro E... Aquilo que você tava falando comigo, a pior decepção é quando a pessoa... Tá aqui tá bom, saiu daqui tá ruim Tipo, sai xingando Eu conheço vários, então tava conversando com o Togo quase agora Fizemos uma mini reunião quase agora e conversando sobre isso, sobre... Porra, mano, tipo, a ingratidão Você escreveu uma frase, eu não lembro qual que é a frase que você escreveu ali na parede Que é sobre ingratidão, mas é a verdade, mano Ingratidão é a pior coisa que existe Mano, eu acho que nem traição dói mais que ingratidão A ingratidão é tão chato Tipo assim, você ajuda a pessoa Você não tá querendo dinheiro de volta Você só quer um... Valeu aí, mano, só um... Sei lá, mano E eu não vejo isso, as pessoas saindo com o Togo Eu fico com... Puta, né? Eu fico muito machucado porque o cara é meu amigo de verdade, tá ligado? Eu... Eu... Rouba a minha brisa isso daí, tá ligado? Rouba a minha brisa porque o bagulho ficou tá lindo, mano Tá... Você tá fazendo um bagulho que... Irmão, você é seditorioso Você precisa... Trocamos o chão, tava ruim, né? Poderia ter deixado o chão aí do jeito que tava Então você poderia nem ter mais colocado mais aparelho nenhum Já tava com... Por exemplo, nós já conseguimos treinar com os aparelhos que tinha Você não precisava colocar mais aparelhos Chegou de costas ali, você viu? E não adianta nem falar que você trouxe pra você Esses aparelhos Não, não é pra mim Bora Olha isso, mano Isso é louco, olha isso, mano Quando você treinava tudo nas academias normais de academia? Não, não tinha, isso é louco Tinha isso, cara Na realidade, aqui tem menos... Tem tudo, ó Vamos lá, pra costas Chegou... Aqui a gente faz dois exercícios Porque aqui troca Um, dois Quanto que é uma mensalidade, uma academia top hoje em dia? Hoje em dia é um cem pila, hein? É, olha se cobrasse cem pila de cada pessoa que treina aqui Pô, da maçã inteira tava... É, um, dois Três, quatro, cinco Aqui já tem cinco aparelhos de costas Só que aqui a gente consegue fazer costas aqui Costas ali Costas aqui também É um maquinário específico de costas Peito então Peito e costas, ó Peito... A gente tem maquinário que não faz... Que... Que não... Lugar no Brasil nenhum tem na realidade quase, né? Que esse maquinário é lançamento Um, dois, três Quatro, cinco de peito Fora o crossover ali Cinco, seis Ah, vamos treinar... Vamos treinar ombro Ombro, um Inverte Pegada Dois Três aqui, né? Tem os halteres Quatro Tá aqui Cinco, seis Ah, quer treinar a perna Beleza Tem... É, mesa Tem mesa Tem rack Tem... Extensora Flexora Mesa Mesa flexora Abdutora Tem... Halteres Então... Ah, vamos fazer um bíceps Beleza Tem uma maquinária de bíceps aqui, ó Estilo americano Tem esse Tem halteres Então tem tudo Tudo E tem gente que Fala que não tem nada Sei lá Sai daqui falando Irmão, não é nem questão de falar que não tem nada Mas tipo assim É que nem você falou ali Matou a pau, mano Quando tá aqui tá bom Quando tá fora tá ruim E aí E pior que quando vai pra outro lugar Às vezes é pior do que aqui E as minas acham a mina do ouro agora, pai Close Frentes aí tá pagando A Maria Tirou um carro zero agora, hein Eu vivo Quem sabe era Q3 Zero O que você acha sobre isso? Pô Eu fico feliz por ela Acho que Ela Eu tenho as doidices dela Mas A gente mostrou Eu, o Toguro mostrou Porque quando eu chamei ela Ela não era influenciadora Da hora Ela era uma pessoa normal Só que Eu acho que Maria, dá pra ajudar um pouquinho Ajuda a nós aí, né O que você acha? Aí, viu? Pessoal, o que eu tenho que falar? O que eu Um realzinho que seja Tive uma ideia Que eu vou falar pro Toguro E eu acho que o que vocês acham Ó Você que tem o sonho de ser influenciadora Você se acha bonita? Você se acha gostosa? Você se acha desinibida? É o seguinte Lã Toguro Só tem mil seguidores Só tem novecentos seguidores Só tem um dez mil que seja Não pode passar disso Não pode ser muitos seguidores Só tem isso Eu tô achando que você vai virar empresário De influenciadoras A minha ideia Sabe o que é a minha ideia? Eu tô achando que você vai Fala o que é isso Sabe o que é a minha ideia? Toguro, eu queria virar sócio de você numa coisa A gente, beleza Tem um podcast ali Um estúdio e tal Não, eu tô achando que você vai ser empresário De influenciadoras A minha ideia é isso Eu quero pegar influenciadoras do zero Do zero Zero, 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 zero Por que você não conhece? Influenciadoras do Lã Já vão roubar esse arroba, pai É mesmo? Eu acho As pessoas que queiram estourar a carreira Estejam com poucos seguidores É o seguinte E queiram ter um Close Friends de sucesso Um Olipante de sucesso Eita, você vai trabalhar isso? Vou trabalhar um Olipante das meninas de Close Friends Chama uma menina nova ali, pai Vai falar Vou trabalhar um Olipante de Close Friends Eu quero o teu guru junto com a gente Então é o seguinte Você faria um Close Friends pra você, pai? Faria Vamos fazer? Você tem coragem? Então se você fizer e dá Quem compraria, você acha, o público? Galera, quem que você acha? Qual o público que compra um Close Friends, pai? Minha primeira vez que eu contato com Pode falar essa palavra? Punheta? Foi com revista A Xuxa, mano Tinha a Xuxa Na realidade moleque a gente emprestava a imagem Eu lembro dessas revistas A gente cortava a galera Você falou que ela saiu nua? Ela saiu nua, das antigas, mano E foi meu primeiro contato Depois foi vídeo de cassete Mas sabia que não é só punheteiro, Bial? Que assina? Que compra? É quem? Curioso? Eu acredito que nem é curioso Às vezes o cara quer ajudar a menina mesmo No real Eu quero... Também tem E tem o iludido, né? Que paga e querendo pegar Você já fez isso? Que paga e fala Eu comprei Você já fez isso? Tipo, não pagar Mas tipo, dar um Sei lá, uma camisa Uma roupa, um perfume Esse tempo atrás aí Não faz muito tempo, não Você deu? Já, já fiz Já fiz Não faz um tempo, tipo assim Anos aí, mais um pouco tempo Tipo, às vezes você até dá um buquê, né? Você dá um buquê e fala A mina vai voltar a conversar comigo Igual o caralho Ela vai ser um buquê de todo mundo Então, tipo assim Meninas Lá em Toguro Bom Empresaria Meninas que queiram fazer um close and friends de sucesso aí Que tem um volume de sucesso Mas não pode ser a menina que chega Repara Porque a menina vai chegar com 100 mil seguidores Vai achar que tá famosa Aí vai falar Não Aí ganha um milhão de seguidores Já fala Não, tô famosa Você já tem alguma já lá? É? Alguma Que você é empresária aí? Tem o três É isso? Vou trazer aqui promoção As três são zicas São zicas As três são Se você falar pra elas Aê É agora É Lindas, velho Lindas Já estão aqui Nós vamos trazer influenciadoras do LAN Aguardem, aguardem É legal o nome, né? Aguardem, viu? Você deu a ideia Caraca, pai É do LAN do... Tá descendo, hein, mano? Eu acho que eu vou te apresentar a minha amiga aqui Tu vai ver se ela teriam Tá, tá bom Deixa eu ver se ela tá descendo Tá, tá bom